Muito boa tarde pessoal do canal Paulo Munarete News, estamos aqui atrás do fórum, onde tem aqui o pessoal com duas escavadeiras limpando o rio, então a máquina mais pequena está lá dentro do rio, vai cavocando, tirando pedra, tem muita sujeira dentro do rio e está jogando numa outra concha mais grande que ela enche e joga em cima do caminhão, então a prefeitura está fazendo limpeza de remoção da sujeira do rio, pedra, terra que vem vindo, então o pessoal quer agradecer ao prefeito e para a prefeitura que estão limpando o rio para esse problema de sujeira, limpeza, que cada vez que chove a laga, chanxerê, né? Então assim, o prefeito aí já está tomando esse ativo, está limpando aí o rio, então a coisa está andando bem, só que o pessoal também não colabora, é muita sujeira, é muita coisa que jogam aí e corre aí para dentro do rio, daí é que vai acumulando, é pedra, é sujeira, é pneu, até bicicleta velha que tem aí, então o pessoal aí estão recolhendo e limpando ali, estão fazendo esse trabalho excelente, né? Então aí com duas máquinas dentro do rio, né? Com uma máquina pequena, porque uma grande não tem como passar aqui dentro, então a pequena aí cavoca e vai enchendo aí, ó, põe a concha mais grande, aí quando está cheio, joga em cima do caminhão, já leva, né? Então fazendo uma remoção de muita sujeira dentro do rio, chanxerê, né? Então aí, ó, o pessoal aí fica tranquilo, né? Que devagarinho as coisas vão ficando no seu lugar, né? Então se ajeitando, né? Porque não é do dia para noite também, né? Que chegar aí, né? O pessoal só cobrar do prefeito, só cobrar do prefeito, não é, é coisa que vem de anos, né? Então assim, ó, algum lugar estoura, né? Então, e aí agora, né? O senhor Martarello fazendo um trabalho excelente aí, né? O pessoal sereniro aí, ó, olha, a pequena encheu já a concha da grandona aí, né? Da reta grande aí, né? E o pessoal vai levantando aí, ó, vai bastante terra, pedra, sujeira, ó, detruda um pouco aí, né? E o pessoal aí, ó, então aí, ó, estão limpando e aí agora, aí, ó, vai a outra reta mais grande aí, vai e joga aí dentro do caminhão, né? Então, aí estão duas retas, ó, limpando, porque a grande não cabe dentro do rio, então a pequena enche a mais grande aí, as conchas, né? E daí jogam para dentro do rio aí, né? Daí aí, ó, larga dentro do caminhão e assim vão fazendo, vão limpando o rio, aí dando uma baixada, né? Fundando o rio. Deixa eu encherir que por causa da chuva que dá é um problema sério aí, né? Então, e o pessoal aí estão fazendo a limpeza devagarinho, né? O lugar é estreito, é ruim de trabalhar, né? Mas o pessoal dentro daí da medida vão puxando barra, terra, pneu, tudo que encontrar por frente aí, né? E carregam aí, ó, e jogam dentro do outro caminhão aí, né? Então, aí o pessoal aí, ó, fazendo um serviço aí, que aqui, ó, é o rio aqui é bem apertado, né? Tem aqui, ó, segura aí, as vias que seguram o rio, né? Então, a reta mais pequena vai lá dentro, lá, né? A água tá, o rio baixou bastante, né? E o pessoal aí, ó, vão juntando, vão jogando dentro da outra e vem assim, vamos fazendo serviço aí, porque esse sinal não tem como, né, pessoal? Temos que aí devagarinho e ajudando, né? Devagarinho o pessoal que esteja em pressa, né? Que não esteja muita pressa, né? Devagarinho o pessoal vai fazendo, vamos fazendo a limpeza e o rio Cingireia vai ficar aquele rio bonito, vai correr, vai ficar limpo, né? Então, se Deus quiser, não vai dar mais enchente, né, pessoal? Então, e o canal Paulo Noite News, sempre ao vivo aí, né? Quero agradecer ao prefeito aí, né? Vice-prefeito, pessoal da prefeitura aí, que se preocupam muito em que é uma cidade, né? Então, e o pessoal lá aí fazendo a limpeza, né, pessoal? Então, o pessoal com duas máquinas aqui no rio Cingireia, que é a praia do foro, né? Então, aqui é a praia do restaurante Maducian. Então, o pessoal tá limpando aqui devagarinho aí, vão limpar por baixo das pontas, tudo aqui, que a máquina pequena entra por baixo aí, e vão limpando o rio acima aí, né? Então, vão limpando aí pra que tivesse problema sério que tem aqui em Cingireia no rio aí. Beleza, pessoal? Para o canal de Paulo Noite News, bolinha ao vivo aqui, aqui atrás aqui do restaurante Maducian, aqui atrás da Caixa Econômica, aqui no rio Cingireia, aqui na ponte, aqui, né? E o pessoal tem duas máquinas limpando o rio. Para o canal de Paulo Noite News, bolinha ao vivo aqui, beleza? É, Arlene Berto diz, o pessoal vão limpando e o pessoal vão jogando lixo. Ó, pessoal, que agora vão, se há consciência, né? Que não vão parar de jogar coisas no rio, né? Porque quanto mais coisas jogam no rio, aí lixo essas coisas, deixam aí no chão, né? Vai indo pra dentro do rio e as coisas vão cada vez se complicando mais. Então, vamos assim, ó, cada um fazer um pouquinho da sua parte, né? Aí a coisa também, aí ajuda eu fazendo a minha parte, você faz a tua parte, cada um fazendo um pouquinho. Então, assim, a gente consegue manter as coisas limpas, tudo no local, né? E não dá mais enchente aqui, porque cada enchente que dá aí, o pessoal fica sofrendo muito, né? Então, vamos, pessoal, parar de jogar lixo. Você que tem aí, o lixeiro, não joga no chão, faz uma cestinha, um metro de altura e que os cachorros também não conseguem rasgar, né? E o pessoal aí passa e vão recolher o lixo aí e levam, né? Então, não joguem mais no chão. Os caras passam por cima e solam todos os pacotes também, né? Então, assim, ó, o pessoal aí, né? Aí, ó, vamos tirar mais uma conchada aí, né? Aí, ó, o pessoal carregou mais uma conchada de barro. E tem que ser assim, ó, tem que ser devagar. Uma puxa, carrega a outra pra jogar em cima do caminhão. Porque não tem como a reto grande, seria mais ligeiro, mas não entra dentro do rio, né? Então, temos que fazer conforme aí dá, né? Então, o pessoal devagarinho vão limpando e vão fazendo aí. Então, aí a gente pede a paciência de todos aí, né? Que tá sendo uma limpeza aí. Devagarinho, se Deus quiser, a gente vai, o pessoal ali vai fazer essa limpeza aí. Não vai mais ter problema na cidade. Valeu, pessoal! Para o canal The Planet News, bolinha ao vivo aqui no Rio Xanxerê. Tchau, pessoal!